Olá galera no youtube e veja só que eu usei a foto da internet usei no computador do meu pai e fiz fiz o teto solar tá vendo com esse fogão eu usei no pente no computador do meu pai que esse carrinho que eu fiz foi como que o rabi se tornou um corredor e foi por isso que eu fiz essa linha e aí fiz no farol do rabi daqui a pouco não percam montar o rabi que ele correu na riverside do filme de se o meu fusca falasse